Uma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma espuma. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente tá falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Por que eu não gosto de falar essas coisas? Quer ler de novo? Por que não? Eu não gosto de ser errado. Errado. Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso pra pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que as pessoas é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só. Esses textos aí a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram pra outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola, já. Já. Essa pessoa tava sentada. Num banco. Chegaram pra ela. Dizendo. Tu é negra. Tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto pra mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Ninguém nasce. Pois é. Perdiço. Obrigado.